Em meio a preocupações de segurança após a invasão da Ucrânia pela Rússia, países do leste e do norte da Europa devem receber quase 250 novos caças F-35. Vejamos alguns detalhes destas informações. Após a invasão da Ucrânia, as prioridades de segurança na Europa parecem ter mudado rapidamente, especialmente nos países que possuem fronteiras com a Rússia ou que estão próximos delas. Neste contexto, vários países da Europa Oriental e do norte, incluindo a Finlândia, que recentemente aderiu à OTAN, aumentaram drasticamente as compras de caças F-35 americanos de quinta geração. E nesta quarta-feira, 27 de setembro, o primeiro-ministro tcheco, Peter Fiala, anunciou a decisão de comprar 24 dessas aeronaves dos Estados Unidos, com uma previsão de gastar cerca de 6,5 bilhões de dólares para este fim. Os primeiros F-35 deverão estar prontos em 2029 para treinamento de pilotos tchecos nos Estados Unidos. Os caças serão entregues à República Tcheca em lotes de 2031 a 2035. Fiala esclareceu que a decisão de compra foi tomada com base na recomendação das Forças Armadas. Em suas palavras, o governo considera que uma das principais obrigações é garantir a segurança dos nossos cidadãos e do nosso país como um todo, e a melhor maneira de fazer isso é modernizando o nosso exército e fornecendo-lhe o que ele realmente precisa, disse o primeiro-ministro. Em 26 de setembro, a Romênia anunciou sua intenção de comprar 48 caças F-35 dos Estados Unidos com o Ministério da Defesa da República enviando ao Parlamento um pedido de aprovação do acordo. O primeiro lote com 32 aviões de combate custará ao orçamento do país 6 bilhões de euros, com previsão de mais 16 serem adquiridos posteriormente, sendo esta a maior compra de equipamentos militares da história romena. O ministro da Defesa romeno, Ângel Chilvar, esclareceu que as aeronaves F-35 chegarão ao país em 2032. E anteriormente, a Polônia assinou um contrato com os Estados Unidos para o fornecimento de 32 caças F-35 por 4,6 bilhões de dólares. Em abril deste ano, o ministro da Defesa polonês, Marius Blaszczak, anunciou que a primeira aeronave estaria pronta em 2024. Além disso, no dia 25 de setembro, o país assinou um acordo com o fabricante do F-35, Lukid Mart, para o fornecimento de helicópteros Apache. A Polônia terá em breve 96 Apaches. Esta será a maior frota destes helicópteros fora dos Estados Unidos, disse Blaszczak. E ainda em 2022, a Finlândia celebrou um acordo para a compra de 64 caças F-35 e o valor total do contrato é de cerca de 10 bilhões de euros, com as aeronaves começando a chegar ao país em 2026. Além disso, recentemente, a Dinamarca também anunciou a sua intenção de substituir os seus F-16 por F-35 antes do planejado. Anteriormente, o país encomendou 27 caças de quinta geração dos Estados Unidos e os primeiros quatro F-35 chegaram à base érede Skridstrup, com previsão da entrega total ser concluída até 2027. Por sua vez, a Noruega também substituiu os seus F-16 por F-35, com o contrato para a compra de 52 caças no valor total de 10 bilhões de dólares, tendo sido concluído ainda em 2018. De acordo com este, a Noruega receberia anualmente seis novos F-35 dos Estados Unidos. A base principal destes caças seria a base érede Orland, em Trondelag. A frota de F-35 deverá atingir a plena capacidade operacional em 2025. Todos os países listados são membros da OTAN, de modo que em um futuro próximo, 247 caças F-35 serão implantados perto das fronteiras russas, em um contexto em que as preocupações de segurança dos países aumentaram após a invasão da Ucrânia. Obrigado por ter assistido este vídeo até o final. Se quer apoiar o nosso trabalho, deixe seu like, compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal para nos incentivar a produzir mais vídeos como este. Até o próximo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus